Preciso lembrar você que o PROAC abriu novos editais para apoio a projetos culturais no ano de 2017. Hoje vamos ver essas novas oportunidades que você não pode perder. Fica comigo! Antes de ir direto aos novos editais, eu preciso avisar para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e habilite as notificações no sininho para não perder nada. Aqui a gente atualiza você com todas as informações importantes para a gestão do seu projeto social e cultural. Vamos aos editais, então. Pelo menos dois dos editais são para os segmentos de artes plásticas, disposições a espaços de fomento às artes. Você que é artista ou está vinculado a um espaço artístico tem essa oportunidade para inscrever a sua proposta. Há também dois editais para difusão e preservação de acervos museológicos. Não foram esquecidas as comunidades indígenas, negras, LGBT e hip-hop. Todos os anos a Secretaria de Cultura do Estado lança editais que fomentem a cultura desses segmentos. Eles estão muito didáticos nos editais e há condições específicas que você precisa prestar muita atenção para ler e se inscrever. Temos ainda editais abertos para a realização de saraus e um muito específico para os segmentos da economia criativa. Lembramos que todos os projetos a serem apresentados nesses editais precisam ser de proponentes que comprovem residência ou sede no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos. E os projetos apresentados precisam também acontecer no Estado de São Paulo. Toda inscrição é online e a Secretaria de Cultura não receberá nada em papel nessa fase de seleção. Portanto, não perca o prazo para esses editais que já está aberto e alguns terminam no dia 23 e outros no dia 28 de junho de 2017. Prepare a apresentação do seu projeto e toda a documentação que deverá ser colocada direto no sistema da Secretaria de Cultura. Na descrição desse vídeo você tem os links para ver estes editais e todos os outros que aguardam a sua inscrição. Leia com atenção! Se você vencer a concorrência, lembre-se que receberá 70% do valor em conta do Banco do Brasil quando dá a assinatura do contrato. Para assinar o contrato com a Secretaria de Cultura, você terá que apresentar todos os documentos que inseriu no sistema. Portanto, guarde tudo o que você colocou no sistema para apresentar depois. Quando dá a assinatura do contrato, todas as suas certidões precisam estar em ordem e uma delas é a certidão negativa do CADIN. Estar negativado no CADIN estadual significa que você não tem nenhuma multa e nenhum IPVA atrasado. Mantenha os pagamentos em dia. Os outros 30% do valor do projeto você só recebe quando encerrar os trabalhos e apresentar a prestação de contas do projeto aprovado e realizado. Outra vantagem de ganhar o edital é que a Secretaria de Cultura poderá incluir suas propostas na programação estadual. É isso! Se gostou dessas informações, deixa um like que isso ajuda na divulgação do canal. E aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!